30 de junho de 2024, Rua Caracas, olha aí. Ou lixeira, Caracas, como a gente queira. Isso é um absurdo, um absurdo. Até quando eu vou admitir, aceitar isso aqui? Olha aí. Rua Caracas, hoje 30 de junho de 2024. A prefeitura já fez o trabalho de conscientização aqui, ó. Tá ali o ambiente, veio o pessoal, foram nas casas, falaram, deixaram panfleto, conversaram, tá? E tá com dois dias que ela fez a limpeza, ó. Limpou todo esse espaço, tá com dois dias que ela limpou todo esse espaço. E como é que ele já está hoje? Olha como é que ele já está. É um absurdo, né? Então, eu vou sempre me indignar e vou sempre postar e vou sempre dizer, gente, o carro do lixo passa terças e quinta em nossa comunidade, terças, quintas e sábado. Não tem por que um saco de lixo desse aqui vir pra uma lixeira dessa. Ó, aí é os catadores que colocam. Então, procura colocar o lixo só no dia exato, terça, quinta e sábado. Olha aqui, o absurdo. Entendeu? Ó. E além do que, tem um, ó, que já está seco, se alguém tocar fogo aqui é outro problema. Além do que, nós temos um ecoponto aqui perto. A menos de 200 metros daqui tem um ecoponto, não é 200 metros, não. Então, é inadmissível que isso aconteça aqui em Rua Caracas, na Vila Betânia, 30 de junho de 2024. Até porque, mosca, barata, rato, tudo aqui se prolifera. E vai pra nossas casas, ele não fica aqui, não. Ele vai pra nossas casas. E quem mora aqui é que vai sofrer. Então, moradores que moram aqui, quando for fazer a limpeza da casa, tiram o entulho, peçam pra levar pro ecoponto. E, esse pessoal que faz as podas aí, ó, poda, aqui é poda de árvore dentro dos sacos. Ou coloca no dia, terça, quinta ou sábado, ou leva pra ecoponto também, que tem lá, lá recebe poda de árvore, olha aqui. Absurdo isso aqui. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. A gente pode chamar isso de uma lixeira. Lixeira, céu aberto. Olha isso aqui, porta. E não podemos culpar a prefeitura, né? Porque ela fez, quantas vezes ela fez essa limpeza? Quantas vezes, né? Já fez, e fez o trabalho de educação ambiental, né? Então, cabe. Então, agora é punir, né? Punir esses que causam isso, tá? A gente tem que se revoltar, porque isso aqui é um absurdo mesmo. Rua Caracas, 30 de junho de 2024, na Vila Betânia.